O deputado Alexis Fontaine, então, as suas considerações iniciais, queria a posição do senhor e também aproveito para perguntar se a bancada do Partido Novo está unida nesse sentido. Extremamente unida, é uma coisa que, assim, um tema que deixou todos nós indignados, ficar assistindo agora a sequência de criminosos, estupradores, telionatários, toda essa bandidagem de alto nível sendo solta diariamente, parece um tapa na cara, assim, não tem como ficar, não ficar indignado com o que nós estamos assistindo no Brasil. Então, a bancada é completamente unida, quem faz parte, compôs a comissão de Constituição e Justiça é o nosso deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, com a Adriana Ventura, que é a suplente. Defendemos a matéria, o Marcel Van Hatten, o deputado do nosso líder do partido, também lá. Isso é absolutamente fechado, o Partido Novo não pode se isentar dessa responsabilidade, acho que é absolutamente natural, desde a nossa origem, do que a gente acredita, e vamos apoiar isso agora na comissão especial. Já indicamos os mesmos membros para compor a comissão especial, e agora, como diz muito bem o Alex Manente, temos que trabalhar. Mas eu acho que o recado foi muito bem dado na CCJ, né? E ficou muito claro quem quer manter a situação e a liberdade de quais criminosos e quais são os criminosos, e quem quer ver, de fato, uma justiça clara, ampla, para a sociedade brasileira. Não podemos manter esse regime, que é um regime único no mundo. Vamos ser claros e objetivos aqui, é o único país desenvolvido, né? Com uma característica democrática que ainda mantém essa condição, assim, surreal de liberdade ou de recursos infindáveis para esses criminosos do colarinho branco e poderosos.